Agora, deixa eu te falar, cara, como fazer oposição numa situação dessa, velho? Talvez não seja necessário, né, o governo tá indo mal. Eu acho que a gente, mas é verdade, eu acho que a gente, assim, nós estamos, veja, pessoal, nós estamos numa posição que, não o Brasil, o Brasil tá numa posição péssima, ele continua numa posição péssima e aparentemente não vai sair da posição péssima. Então, assim, em termos de país, o país realmente tá quebrado, tá lascado, não tem perspectiva de futuro nenhum, ninguém consegue governar, o governo Lula é péssimo, não entrega crescimento econômico, essa é a situação do Brasil, é horrorosa. Mas a situação, especificamente do MBL, é uma situação boa. Por que que não é uma situação boa? Porque a gente vai fazer uma oposição efetiva, como nós estamos fazendo, mas nós não somos o centro da oposição, porque a gente não tem peso parlamentar pra isso. A oposição que é ruim, aí você pode dizer, ah, a oposição é ruim, o PT vai avançar muito. Não, não vai, porque o PT tem na frente do avanço dele um centrão, que, como a gente estava comentando, é hostil aos seus projetos, porque o centrão quer mais poder, quer mais dinheiro, quer mais grana, quer mais presença. A única coisa que ainda está segurando o PT é a relação privilegiada que ele tem com o STF. Sim. Se a relação PT-STF quebrar, aí não vai sobrar nada pro PT, porque não vai ter mais o auxílio do STF, do jeito que tá, esse auxílio que tá sendo dado barato é fácil. Mas eu acho que todo esse auxílio vem muito porque o STF hoje ainda está firmando a destruição do bolsonarismo. A meu ver, o interesse central do STF em todas as coisas de pele da censura e tal, tudo que o Xandão faz é passar uma faca no bolsonarismo, e de certa maneira na direita, naquela renovação do sistema, eles querem acabar com isso. Eles querem acabar com esse negócio de renovação do sistema, para aí tudo. Mas isso não significa, não é, esse é o projeto do PT. São duas coisas bem distintas. O que há é uma relação em que dois lados estão se beneficiando. Quando isso acabar, o PT vai ficar meio que sozinho. E aí, mesmo com uma oposição fraca, se o governo for fraco, tanto faz. O governo vai se dar mal do mesmo jeito. Sim. Exatamente. Agora, tem uma parábola que é a seguinte, sempre houve a conversa da estratégia das tesouras, o teatro das tesouras, né? E o papo era o seguinte, que a oposição, o PSDB nunca foi oposição ao governo do PT, eles ficavam fingindo num teatro e discutindo quem seria o próximo presidente. A real, a real é que é o seguinte, toda vez que o PSDB foi disputar com o PT, na parte do momento que o PT entrou, o PSDB só perdeu. Mas, se eu comparar a oposição do PSDB durante o Mensalão, durante o impeachment da Dilma, não há comparação com essa turma que está aqui. Ah, mas aí vai o deputado delegado xaropão e ele denuncia o comunismo no plenário. Who cares? Quem liga? Quem liga da denúncia? Eu só lembro os caras te chamando o Flavidinho de comunista, dando risada. É, quando eu... Ah, eles denunciaram. Você é comunista! Eu assistia, né? Eu era uma das pessoas esquisitas, eu assistia lá no porão da Faculdade de Direito da USP, as sessões do Mensalão e o apetistado toda tensa, né? Da CPI dos Correios. E, pô, você comparar os parlamentares que tinham ali no PFL e no PSDB... Ah, não dá pra comparar. Não há meios de comparar, galera. Aí já já vão vir o cara... Ah, o MBL tucanou! Olha só, o MBL não é tucano, não. A existência do MBL gera um drama existencial pro PSDB. Só que, vamos ser bem honestos aqui, aqueles caras eram melhores. Depois, o Fruett, que virou um péssimo prefeito de Curitiba, esquerdou depois, fazia oposição. Sabe quem fazia oposição naquela época? Vou lembrar, acho que o Eduardo Paes. Eduardo Paes? O Eduardo Paes. Você tinha o Assemi Neto. Você tinha o Carlos Sampaio, que fazia muita oposição. Você tinha um monte de gente que fazia oposição mesmo ali. Na CPI dos Correios deram trabalho pros caras. Essa galera aqui vai lá. Eu liguei um momento na CPI do MST, aí o papo é assim, porque essa esquerdalha, comunista... Pô, galera... É porque tem uma inabilidade técnica grande demais, e eles não têm interesse nenhum em suprir os seus defeitos técnicos. Então eles nem conseguem fazer oposição. Também não tem interesse, né? O cara pensa, pô, meu voto depende de eu falar que ele é um comunista. Eu ganho voto com isso. É regimento, tem que ser complicado. Por que eu quero saber disso? Vou fazer uma live aqui, abrir o celular. Exato. O comunismo! Já foi. Fulano é... O Lula... Olha só, vou denúncia. O Lula tá vacumaduro. Comunista. Comunista. Eu falei que é comunista. Aprovado o público. Pô, tá aprovado mesmo. É comunista o cara. Aí na próxima eleição explode de voto. É, exato. Então tá tudo certo. Então, assim, tá muito ruim. É inegável que tá muito ruim. É inegável que... Assim, é como se a oposição pudesse sentar ali pra conversar e falar... Gente, vamos combinar que aquele time de futebol que tá tudo errado... A gente vem de uma sequência... Dos últimos 10 jogos nós perdemos 7. E tinha que sentar e tinha que mudar. Mas não vai mudar. Não vai mudar com o interesse de uma grande campeonato. Terência é... Sei lá. No Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, no STJD... O presidente do time, capitão, futebol clube... Ele precisa se safar da segunda divisão. Basicamente, a direita virou um eterno fluminense. Mas, por exemplo... E agora com essas divisões? Porque essas divisões não existiam. Elas começaram a acontecer muito por conta dessa manifestação. Ou seja, divisão no seio do bolsonarismo. O Marcel quase sendo agredido. Ao passo que a gente se lembra do Marcel sendo uma espécie de menino de recado do bolsonarismo. Ele mudou. Quer dizer, não sei se mudou. Mas ele tá numa situação que o força mudanças. Será que não é propício a se construir uma oposição mais inteligente com as pessoas? Eu acho que sim. Eu acho que essa divisão que a manifestação trouxe... O que o Marcel tá sentindo nessa reunião é o que a gente viu. Só que o nosso, assim... Por exemplo... Os caras... Nenhum Mário Frias foi lá esculachar o Kim. Mas... Conosco... Eles falam... Vai lá fazer uns ataques virtuais. O Marcel... Acho que eles se sentem até mais livres com o Marcel que meio que alguém deles. Pra falar a real ali pro Marcel. Deles, né? Mas há um incômodo geral. A bancada dos caras quer fazer oposição. E todos eles querem ter uma vida pra além do Bolsonaro. O próprio Marcel também quer. Porque vamos falar... Qual é o cálculo político do Marcel? O cálculo político do Marcel é muito simples. O Marcel ele quer estar com o Bolsonaro e pegar esse voto conservador do Bolsonaro junto. Aí ele imagina que o Bolsonaro vai deixar de existir. O Bolsonaro deixa de existir. E ele continua com o voto dele e prossegue a vida dele. E aí? Até agora?